Fala aí, pessoal. Como é que tá? Tudo em cima? Olha só, muita gente já me perguntou sobre isso. Como sempre, eu gravo vídeos pra vocês aqui quando eu vejo que tem muita dúvida, né? Muita gente tem dificuldade com isso. Então o que acontece? Em português, você tem criança, você tem menino, você tem garoto, você tem rapaz, você tem cara, você tem jovem. Como eu uso, como eu sei qual é qual? Eu sou um menino ou eu sou um rapaz? Ou eu sou um garoto? Quando é que eu falo garota? Garota é o quê? Pra esclarecer essas coisas, aqui está o vídeo, ok? Não esqueça de deixar o like agora mesmo aí, ok? Se você já tá aprendendo comigo. E se você tá caindo aqui nesse vídeo pela primeira vez, nunca viu os meus vídeos, tá começando agora, veja o vídeo. E no final, se você aprender alguma coisa e você gostar, deixa o like e compartilha com seus amigos. Como sempre, no final do vídeo aí vai ter um extra, hein? Fique ligado, o extra. Criança sempre vai ser menos de 15 anos, ok? Antes da adolescência, você é uma criança. É muito complicado você comparar uma pessoa de 14 anos e falar, é uma criança. E uma pessoa com 4 anos, é uma criança. Nossa, tem 10 anos de diferença. Mas ainda continua sendo criança, são crianças, entendeu? Não é adolescente, né? Ainda não tá na fase da puberdade, é uma criança. Uma pessoa pode ter uma atitude de criança, uma atitude imadura. Continuando, menino e menina. Eu posso falar que a criança é um menino ou uma menina, ok? Ah, ele é uma criança, é um menino de 8 anos. Mas eu também, alguém pode se referir a mim como menino. Eu falei com o menino de boné, boné preto, boné preto. Eu falei com o menino, ele disse que era aqui que eu resolvia isso. Ah, eu falei com um niño. Não, é um muchacho. Então, menino nesse caso aí, se aproxima mais com muchacho. Em outras palavras, você pode usar menino e menina para crianças e pode usar menino e menina para jovens também, ok? Quando você fala de pessoas mais velhas, lembre-se que em português não é pessoa maior, porque maior em português é de altura, né? Ah, ele é maior que eu, ou seja, ele é mais alto que eu. A gente fala que ele é mais velho. Eu sou o mais novo da família, ele é o mais velho da família. Falando nisso, você sabe qual é a palavra exata para se referir quando a pessoa é a mais jovem da família? Tipo, o irmão mais jovem, o último irmão da família. Como é que se diz essa pessoa? Essa pessoa é o irmão o quê? O irmão... vou falar no final do vídeo. Continuando, garoto e garota. Nossa, velho, quantas vezes. Pessoal, se você é professor de português e está vendo esse vídeo, quantas vezes as pessoas já perguntaram para você? E as garotas do Brasil, que tal? E as garotas? E os garotos? Peraí, 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 o que é que você pensa que é garoto e o que é que você pensa que é garota? Pois, não era bonita, não? Los muchachos bonitos, não? Não! Cara, garoto e garota é menino e menina. Não é necessariamente uma pessoa bonita ou bonito. Eu posso encontrar uma garota, eu posso estar numa festa e estar bem... Eu dei um beijo numa garota lá. Feia! Garota não é sinônimo de bonita. Eu não sei de onde foi que as pessoas tiraram isso, mas é muito comum que as pessoas pensem que garota são as bonitas, ok? Isso é pura ilusão. Tem garota bonita ou tem garota feia, ok? Tem garoto bonita ou tem garoto feia. Dependendo do ponto de vista. Duas coisas, vocês já devem conhecer a palavra garoto dos bombons, do chocolate garoto, da marca garoto. Ou também... Ou também você pode chamar alguém e dizer que é meu garoto, meu garoto, vem aqui. Tipo no restaurante, você vai falar garçom. Você vai falar garçom, garçom. Meu jovem, meu jovem. Jovem também, né? Meu garoto. Ou também fala tipo moço, né? Até esqueci de mencionar aqui. O moço, vou colocar aqui na lista também para vocês. Meu jovem, moço, meu garoto. Então é muito comum você escutar isso num restaurante para chamar alguém, ok? Eu falei com um moço que estava lá na loja, ele disse que eu poderia comprar tal coisa em tal lugar, ok? Eu falei com uma moça. Lembra que moça, aqui na Colômbia pelo menos, moça é a outra, né? Quando o cara está traindo alguém, então a outra é a moça, né? É a amante ali, né? Mas em português, todas as mulheres, vocês, são moças, ok? São moças no Brasil. Revisando bem rapidinho, a gente tem criança, né? Para as crianças, muito jovens. Menino e menina. Tanto para jovens, tanto para crianças menor, assim, antes da adolescência, como para nós, que somos jovens, a gente vai ter garoto, que vai estar também nesse mesmo esquema aí, vai estar abrange, né? Olha só a barca. Abrange. Criança, menino e garoto. Daí a gente fala rapaz. Quando a gente fala rapaz, já pula um nível, né? Porque um menininho não é um rapaz, é um menino. Quando está crescendo, aí sim, se torna um rapaz, né? Quando a voz começa a ficar grossa, né? Quando você... Já está virando um rapazinho, né? Está virando um rapaz. Está se tornando um rapaz. Está crescendo, ok? Falando de rapaz, nós, no Brasil, nós usamos rapaz muitas vezes como um vício de linguagem. Quando é que você vai passar por aqui em casa? Rapaz, acho que daqui a umas duas semanas. Rapaz, rapaz, acho que vai chover, viu? Rapaz, é tipo, você pode falar com mulher também. Rapaz, alguém me pergunta alguma coisa. Rapaz, nem tinha pensado nisso, né? Tipo, aham, nem tinha pensado nisso. Rapaz, agora que você falou, fiquei pensando. Se ligou aí como é que usa? Se ligou? Preste atenção. Quando você não conhece as palavras, você pensa que não existe. Mas depois que você conhece as palavras, você começa a ver em vários lugares, aí você se dá conta. Essa palavra sempre esteve aí, mas eu não tinha me dado conta. Você vai escutar também a palavra moleque. Porque moleque pode ser para moleque, uma criança é moleque. Aqui a Colômbia fala um Kulikawa. É um moleque ainda. Tem quantos anos? Ah, eu tenho 13 anos. Essa é um moleque. Ou também, como aquela da atitude de criança, você falar, você é moleque. Ninguém fala, você é criança, você é criança. Não, você é um moleque. Você é uma moleca, entendeu? Então moleque pode ser de jovem, muito jovem, ou de ter uma atitude de criança, entendeu? É um moleque. Lembra aí da cena inesquecível de Tropa de Elite? Você é moleque. Tira essa roupa preta, rapaz. Ainda na molecagem, né? Molecagem, olha só. Molecagem é você fazer coisas de moleque. É molecagem, né? Esse cara é cheio de molecagem, mano. Fazendo coisas de criança, entendeu? Molecagem. Tirando onda aí, bagunçando e tal. É molecagem. Pirralho, um pirralho também é um moleque. É um pirralho, é uma criança. Tipo aquelas festas de aniversário, que só tem pirralho. Criança correndo por tudo que é lugar. Nossa, só tem pirralho. Ou naquele tempo, o cara já está ficando mais velho ali, 22 anos, 24 anos. Todo lugar que você vai e você vê adolescentes, você já... esse montão de pirralho aí. Só tem pirralho nessa festa, não sei o que e tal. Porque agora você é muito adulto, 24 anos, 25 anos. Aí você chega nos 30, chega nos 40, chega nos 50. Aí todo mundo é pirralho para você. Antes dos extras, ok? Tem o pentelho também. Você pode falar que esse é um pentelho. Esse cara é um pentelho. Esse cara é um pentelho. Enche o saco. Tira a paciência das pessoas, ok? É um pentelho. Pentelho, na verdade, são os pelos pubianos, ok? Então são os pentelhos. Ele fala pentelho, pentei, pentei, pentei. Pentelho, pentei. Duas coisinhas extras para vocês. Espero que você tenha aprendido alguma coisa até agora. E lembre-se, lembre-se de, de quê? De fazer anotação, sempre, ok? Sempre! Galera, eu não vou cansar de falar para vocês. Anotem. E não é somente anotar. Revisem o conteúdo, ok? Veja, reveja e veja outra vez, novamente, de novo, ok? Então no começo do vídeo eu perguntei como é que se chama o irmão ou a irmã mais nova da família. Em português você fala que é o caçula, caçula. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas no Brasil a Guaraná tem Guaraná de dois litros, dois litros e meio, três litros. Tem a de 600, a lata, 350 e tem a caçulinha. Caçulinha é a pequenininha, ok? É a caçula, é a menorzinha de todas. Agora, para finalizar com chave de ouro, eu tenho certeza, mas certeza que muitos de vocês não vão saber essa palavra, essa expressão, né? A gente está falando de idades, né? Criança, menino, garoto, jovem, rapaz. E quando a pessoa já passa dos 50 anos, passou dos 50, já... como é que a gente chama no Brasil? A gente fala o quê? Já um coroa. Um coroa ou uma coroa? Não, eu falei com uma coroa que estava lá, não sei o quê e tal. Uma coroa, mais de 50 anos, ok? Eu acredito que é isso, mais de 50. Menos de 50 não é, tenho certeza. É um coroa já, entendeu? Como você já sabe, tem coroas e coroas, né? Tem coroas que se cuidam, saúde, aparência e tal. E tipo, pode ter 55 anos e se vê melhor, né? Tem uma melhor aparência que alguém que tem 40 anos. Então você fala para essas pessoas que é um coroa, um coroa, homem, ou uma coroa, enxuta. Ou seja, enxuta é seca. É tipo, não está tudo caído, não está tudo... Não está tudo... Entendeu? Está seco, está no seu lugar, então no seu devido lugar. Estava lá conversando com os amigos, conheci alguém e tal, e depois saindo, ei fulano, então... É, bicho, ela tem 55 anos. 55, bicho? 55. Nossa, mano, é coroa enxuta, viu? Coroa enxuta, viu? Vim. Beleza, galera. É isso aí. Imagino que vocês devem ter aprendido alguma coisa, né? Se aprenderam, espero que tenham aprendido alguma coisa. Deixa aí nos comentários, para eu continuar trazendo mais vídeos para vocês, ok? Até a próxima... E a gente se vê. Valeu!